Então, boa noite, pessoal. A gente vai começar, então, uma aula hoje muito bacana aqui com o doutor Guilherme Miller, com o Murilo. E eu e o Thiago, nós estamos coordenando a aula hoje, então, para que nós temos a honra de escutar esses dois palestrantes aí falar sobre seratite. Acho que seratite bacteriana, mais especificamente. E o Murilo tinha contado para mim que vai começar passando um caso clínico. O doutor Guilherme Miller vai dar aula dele na sequência. Todos podem ir discutindo o caso durante a apresentação. É isso mesmo? E, Branco, eu acho que o Murilo não vai terminar o caso. Ele vai começar, o doutor Miller vai dar a aula dele e depois a gente vai terminar o caso. Foi isso, pelo menos, que o Murilo me passou. Então, tá joia. Doutor, pode te contar. Eu acho que eu combinei com o Murilo dele passar o caso inteiro e a gente discutir no final, né, Murilo? Isso. É, porque ficou resumido. Mas acho que era isso. Então, tá certo. Eu vou pedir para todo mundo da sala, por enquanto, deixar o microfone no mudo. Quem quiser falar, basta abrir o microfone. Quem tiver, que não quiser falar, mas quiser mandar no chat também, a gente vai estar de olho aqui. Então, Murilo, por favor, comece, então, com o caso clínico. Então, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Murilo. Sou fellow da córnea do Médicos de Olhos, aqui do Paraná, de Curitiba. Então, vou começar o nosso caso clínico de seratite. Fiquem à vontade para fazer as perguntas que quiserem. Então, esse caso a gente está acompanhando no nosso serviço, lá em Campo Largo, no Médicos de Olhos. Uma paciente de 71 anos, que foi encaminhada para nós, devido a um caso de glaucoma agudo no olho direito, em janeiro, fevereiro de agora de 2020, submetida a faco emulsificação desse olho. Ela evoluiu, então, com uma descompensação endotelial, uma ceratopatia bolhosa e uma desepterização corneana. Foi quando ela veio para o nosso serviço da córnea. Então, a primeira consulta que ela teve conosco foi no dia 13 de março. Ela veio referindo bastante dor nesse olho, irritação, vermelhidão e uma perda importante da acuidade visual. Ela estava com lente terapêutica há dois dias e estava fazendo já uso de vigamox de 6 em 6 horas e abaque de 4 em 4 horas. Então, no exame, a gente conseguiu constatar que a acuidade visual desse olho estava em movimento de mãos, uma epidemia de duas cruzes com bastante injeção ciliar, um edema corneano bastante importante com dobra de DCM, uma deseptilização paracentral bastante grande, de 1,5 por 3 milímetros, com três pontos de infiltrado periférico à lesão a essa deseptilização. A pressão estava controlada, fundo de olho a gente não conseguia avaliar no momento. Então, aqui a gente consegue ver, dá para ver meu cursor, doutor Felipe? Sim. Então, aqui a deseptilização, central paracentral, com esses pontos de infiltrados secos, densos, mais periféricos à lesão. Um olho bastante quente, bastante injeção ciliar, bastante desconfortável para a paciente. Nossa conduta nesse primeiro dia, então, foi retirar essa linha de contato que a paciente estava usando, colocamos um pouquinho mais a dose de Vigamox, ela estava usando de 6 em 6, iniciamos de 2 em 2 horas e mantivemos o IABAC. Fomos acompanhando essa paciente a cada 4, 5 dias, nas semanas seguintes, até que no dia 26 de março, a paciente apresentando uma discreta e lenta melhora da dor e da irritação ocular. No exame do dia 26, ela já apresentava uma reptilização da área central da córnea, porém ainda com a manutenção dos outros achados, como a gente pode ver aqui na foto. Então, olho bastante vermelho ainda, aqueles pontos de infiltrados densos ainda estavam presentes, corando aqui nessa foto, com uma epitéleopatia ainda difusa. Quantos dias de evolução, assim? Aqui foi 13 dias de evolução, de uma foto para outra aqui, a gente acompanhava ela a cada 4, 5 dias. Uma melhora bem lenta, bem gradual. Paciente com bastante desconforto ainda nessa consulta. Visão mantida em movimento de mãos aqui. Para ver que o epitélio fechou ali, né, Murilo? Isso, ele chegou a reptilizar, mas a foto aqui não está muito boa, essa segunda foto aqui está prejudicada, mas ela tinha uma epitéleopatia difusa, uma córnea bastante irregular aqui ainda. Mas aquela lesão maior... A desreptilização, ela chegou a fechar, ficou só corando realmente os infiltrados. O hipópio, a paciente não teve hipópio, né, Murilo? Em nenhum momento? Não, em nenhum momento do caso aqui, essa paciente chegou a apresentar a reação de câmara anterior. Então, nossa conduta nesse dia, pela pouca melhora do quadro, pelo desconforto ainda importante, manutenção dos sintomas da paciente, a gente mandou essa paciente para coletar material para a cultura de córnea. A bacterioscopia, já nesse dia da coleta, veio negativa para a bactéria. Então, a gente, pelas características já da lesão, a gente iniciou uma fotericina B de 3 em 3 horas, para tentar, às vezes, pensar num fungo, algo assim, acometendo a córnea dessa paciente. Continuamos vendo ela, então, a cada 4 ou 5 dias. E no dia 16, já de abril, a paciente retornou com uma melhora importante da dor, da fotofobia, dos sintomas. Nesse dia, a gente já tinha o resultado da cultura para a bactéria negativo. E ao exame, então, a paciente já tinha melhorado, apesar de pouca coisa, a visão dela já estava contra dedos. Com a melhora do edema, o infiltrado, vocês vão ver nas fotos, que eram três pontos densos, periféricos na lesão. Eles começaram a ficar menos denso e a coalecer, juntar. E apresentou também já uma melhora da injeção ciliar. Então, onde tinha aqueles três pontos, eles já diminuíram a densidade dele e foram como se fossem se juntando nessa região aqui. Falta estar um pouquinho ruim, mas a paciente já tinha um pouco da melhora da vermelhidão, um pouquinho da melhora também da injeção ciliar. Bom, Murilo, essa aí são três semanas de tratamento com o Anfobê, no dia 16 do 4, mais ou menos? Isso mesmo. Começaram no dia 26 ali, né? Isso, isso. Deu três semanas, mais ou menos, para essa foto aqui, para esse exame. Então, como a paciente apresentou uma resposta um pouco melhor ao colírio de anfoterecina, a gente manteve. Continuamos ainda com o Vigamox, porque a gente também não tinha ainda a confirmação da cultura para o fungo, nada assim. E lubrificante também. E ainda a gente continua aguardando, então, essa cultura de fungo sair. Então, a gente foi espaçando um pouco mais a consulta, cada sete dias, mais ou menos. E até que agora, semana passada, sexta-feira, dia 8, a paciente retorna extremamente satisfeita, com melhora completa dos sintomas, sem queixa nenhuma. Aqui a gente teve uma certa surpresa também, que a cultura para fungo também veio negativa. Então, bacterioscopia, exame na lâmina negativo, cultura para bactéria e fungo negativo. O principal melhor, então, desse exame foi a cuidade, 20-80 sem correção. Quando a gente colocou um cilindro um pouquinho mais alto, foi para 20-60. Provavelmente pela irregularidade que aquele infiltrado estava fazendo no estroma. Eu acho que se colocasse um pouquinho mais de cilindro, a paciente talvez melhorasse até um pouquinho mais. Então, a gente consegue ver nesse exame, já que o olho estava bastante calmo, melhora completa da injeção ciliar. A gente conseguiu ver melhor a anatomia, já da câmera anterior. Um saco capsular com halo de fibrose, uma sineca posterior às 4 horas. O epitélio estava já íntegro e regular. Então, uma redução da densidade importante do infiltrado. Conseguimos ver também o fundo do olho. Então, bordos nítidos, escavação boa, 0605. Para quem teve uma crise de glaucoma aguda, sem nenhuma outra alteração. Então, essa é a foto de agora, do último exame da sexta-feira. Aquele infiltrado que já estava menos denso na última consulta, ficou melhor ainda. O olho extremamente calmo. Paciente sem queixa, sem desconforto, com uma visão bem melhor. Então, agora com essa cultura negativa de fungo na última consulta, a gente manteve a anfotelicina Yabac e iniciamos agora um corticoide 12 em 12 horas para tentar melhorar ainda mais esse infiltrado e ver se a gente dá um conforto visual melhor para essa paciente. E vamos continuar o acompanhamento dela. Murilo, estão perguntando aqui qual que foi a dosagem da anfotelicina B que foi utilizada. Você lembra aí? A gente acaba usando ela a 1mg por ml. 1mg por ml? Isso. Murilo, e também tem uma pergunta aqui da Rafaela. Se vocês suspenderam o antibiótico terapia antes da cultura, antes da coleta. Não. Ah, sim. Foi suspendido 6 horas antes da coleta. Mas depois que coletou, mantivemos o antibiótico até uma cultura negativa para a bactéria. Perfeito. Então, eu acho que agora o doutor Miller vai falar um pouquinho sobre seretite bacteriana em específico. E a gente volta depois para acabar esse caso aqui. Eu vou parar de compartilhar aqui. Boa noite a todos. Opa, estou aqui não. Eu pedi para o Murilo passar o caso inteiro. E daí, antes da gente concluir o caso, eu vou passar a aula. Que daí a gente já tem outras informações e a gente discute tudo meio junto. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Beleza. Joia. Todos estão vendo? Sim. Beleza. Eu vou falar um pouco mais, a aula é sobre seretite bacteriana, mas toda vez que a gente fala de seretite bacteriana, a gente vai sempre tentar fazer diagnóstico diferencial de outras etiologias. E a gente sempre fica na dúvida se a gente está realmente lidando com uma conjuntividade bacteriana ou se a gente está lidando com algum outro tipo de infecção. Principalmente nesse caso que a gente não tem uma melhora na evolução. A gente sempre se questiona se é realmente bactéria, se é alguma outra coisa ou se a gente está comendo bola. Então, eu vou tentar deixar meio que tópicos, para a gente tentar ver quais passos que a gente poderia seguir para tentar fazer um diagnóstico direito e tratar direito o paciente. O primeiro ponto é a gente tentar fazer uma hipótese diagnóstica mais precisa. Então, a gente vai usar dados de história clínica, tempo de evolução, se tem história de algum trauma prévio, que vá pensar em alguma etiologia específica, uso de lente de contato. E assim, a gente sabe que cada tipo de infecção vai ter, às vezes, algum fator mais específico. No exame físico, para lembrar uma úlcera bacteriana clássica, a gente normalmente vai ter uma lesão única que tem ali o seu diâmetro entre uns 4 e 5 milímetros. Normalmente são úlceras de médio tamanho, podem ser maiores também. E tem um aspecto de colônia. Então, assim, você vê que é uma lesão branca, circunscrita, bem delimitada, única, e que normalmente tem um infiltrado denso, com margem bem delimitada, e a área necrótica, isso principalmente no começo, a área de ulceração normalmente vai coincidir com a área de infiltrado. E você tem um pouquinho, no início, pouco, isso pode aumentar com o tempo, uma necrose que faz com que a úlcera vai ficando cada vez mais fuma. E de epidemiologia, a gente tem que lembrar que, no mundo de úlceras, a maioria é bactéria. A gente tem aí uma porcentagem significativa de herpes, fungo, ameba, menos. Isso é dado de literatura. Na prática, a gente falta informação epidemiológica para saber qual é a real estatística. Porque, assim, basicamente a gente tem estudo de centro de referência. A gente não tem nenhum estudo populacional para saber a etiologia de todas as úlceras de córnea que são atendidas. Então, a gente estima que bactéria é um pouco maior do que realmente a gente faz o diagnóstico, porque muita coisa acaba tratando como conjuntivite, como antibiótico qualquer. Herpes, a gente vê que, na prática, tem um volume até, às vezes, um pouco maior, dependendo de como você tem. E a cantameba e fungo ainda ficam ali em segundo plano. Então, assim, se a gente sabe característica da lesão, sei a história clínica, e eu tenho mais ou menos uma ideia de epidemiologia, a gente sai do princípio que toda úlcera, a princípio, vai ser bacteriana, porque é a maior chance de ser, porque é o que é mais prevalente. Mas, se você tiver alguns dados específicos, por exemplo, úlceras por fungo costumam ter história com trauma vegetal, evolução mais lenta, história que piora quando usa corticoide, essa característica da margem mais mal delimitada e acometimento rápido de camada anterior vai falar a favor de úlcera fúngica. Da mesma forma que uma úlcera herpética vai falar quando a gente tem episódios recorrentes, uma úlcera onde o edema acaba sendo, às vezes, maior do que o infiltrado, chama mais atenção e perda de sensibilidade corneana. E em usuário de lente de contato, também com evolução lenta, pior de corticoide, dor importante, pensar em a cantameba. Então, assim, a primeira dúvida que a gente sempre vai ter, então você atendeu, fez uma hipótese diagnóstica, a primeira dúvida que vem é, eu coleto ou não coleta? Então, assim, o que a gente tem de indicação para coleta, normalmente são úlceras maiores. Se eu tenho uma úlcera que tem risco de pegar o eixo visual, ou se já está pegando de aumentar mais aquilo, ou se ela está muito profunda que tem risco de perfurar, eu tenho um tempo de tratamento mais restrito, porque se eu perder, se eu errar meu diagnóstico inicial, às vezes, esse tempo que eu perco no tratamento vai ser importante para esse paciente ter uma perda visual permanente, ou às vezes, furar o olho. Então, as indicações normalmente são lesões extensas, que cheguem próximos do eixo, ou ali maior que 2 ou 3 milímetros, que o risco de pegar o eixo visual é maior, ou profundas, que sejam, ele pega metade ou 2 terços do estômago. Próxima deste visual, quando você tem uma história de um curso arrastado que já está usando antibiótico e não melhora, bem, então você vai ter que reconsiderar o seu diagnóstico, seria interessante pensar na coleta. E se você tem uma sugestão de fungo, ameba, ou algum microorganismo em comum, ou seja, uma úlcera que seja uma etiologia atípica, independente do tamanho dela. Nesses casos, se você não tem nenhuma dessas, então você pode tentar iniciar um antibiótico empírico, ver o que dá, e depois muda o seu tratamento para frente. Mas lembrar que, quando você começa com antibiótico empírico, isso vai interferir no resultado do laboratório. Tem um trabalho que foi publicado agora na revista da Sociedade Brasileira do Fetalmo, que mostra um trabalho que a gente fez aqui no Evangelho e com um tempo atrás, da estatística que a gente tinha das nossas úlceras. E mostrou que, assim, o que mostrou que foi significativo é que a taxa de positividade do exame foi muito menor naqueles pacientes que já tinham usado antibiótico antes do tratamento. O paciente que era virgem de tratamento, o resultado do laboratório vinha muito mais positivo do que quem não era. Isso também acaba interferindo no quanto o especialista vai ser capaz de fazer o diagnóstico. Porque, às vezes, aquele antibiótico prévio vai alterar alguma característica inicial daquela úlcera e ajuda a gente a se perder e errar também no diagnóstico. Lembrar também que quem vai fazer isso também é o corticoide. O paciente que usa corticoide prévio também descaracteriza, às vezes, aquela lesão e você tem um pouco mais de dificuldade no tratamento. Então, isso é pra lembrar que se você tem dificuldade nesse manejo desse tipo de doença, se você não faz isso na tua rotina, se você não sabe ver úlcera, se você não sabe tratar bem úlcera, se você acha que úlcera qualquer é pra tratar, passa um antibiótico, passa a viga mal, que você acabou, pensa, é melhor você encaminhar isso pra um colega, não fazer nada, não rela, manda pra frente, pra alguém resolver. É o Daniel? Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Já fechei o microfone. Beleza. Então, se você não se sente seguro pra lidar com esse paciente, encaminha antes, né? Eu não faço retina, se eu pegar alguém com descolamento de retina ou que uma suposta, assim, sintomatologia importante lá, tá com escotoma, não tá enxergando, tá com uma sombra, eu não vou perder tempo do paciente tentando fazer o mapeamento, porque mesmo que eu não ver nada, eu vou ficar na dúvida, eu vou querer mandar pra retinólogo. Então, eu mando logo pra frente, pra alguém resolver. Então, tá. Pensando que vai fazer a rotina. Então, qual que é a rotina padrão de você mandar pra cultura? Decidiu pela cultura, você vai pensar, principalmente, fazer uma coleta, um raspado, pra fazer uma pesquisa direta do material. Então, você raspa o material da úlcera, passa numa lâmina de vidro e manda pro laboratório examinar aquele material. As colorações que a gente mais usa é o grã e o guinça. Disparado mais o grã, que é o feito com mais frequência. E a grande vantagem deles é que, primeiro, ele é super rápido de fazer. Você demora, assim, ou fazer a coloração do grã demora três minutos, quatro minutos, no máximo. Esperar a lâmina secar um pouquinho mais. O custo disso é super barato. E você pode ter um diagnóstico etiológico na hora, com custo baixíssimo, e isso vai facilitar todo o teu tratamento pra frente. A gente tem a opção das culturas também. A vantagem da cultura é que ela é muito abrangente. Então, você, às vezes, pode ter uma ideia do que é, não tem muita dúvida, muita certeza no teu diagnóstico. Ou você fez uma hipótese, você faz uma cultura e cresce outra coisa. Bem, você não fez cultura específica pra um micro-organismo. Você faz a cultura pra vários. Pra bactéria, pra fungo. Então, você consegue ter uma positividade, às vezes, pra alguma coisa que você não tava pensando. E outra que eu tenho a vantagem de ter o antibiograma. Principalmente pra úlceras bacterianas, que a gente tem um índice de resistência ao antibiótico alto. O antibiograma pode me ajudar a saber se aquele antibiótico que eu tô usando tá funcionando ou não. E hoje em dia, a gente tem a facilidade do PCR, que é um exame sensível, muito sensível, muito específico, e que eu consigo uma positividade, mesmo com amostras muito pequenas. Pra cultura, e até mesmo pras lâminas, o laboratório tem muita dificuldade em analisar esse material. Primeiro, porque o laboratório tá acostumado a trabalhar com coisa que gera muito material. então, a gente manda lá uma úlcera de córnea, que pra nós é enorme, tá pegando a córnea inteira, ali tem menos de um centímetro quadrado de material pra você tentar tirar alguma coisa. Então, às vezes, a cultura não cresce, e o material na lâmina é tão escasso que o laboratório não sabe identificar. A vantagem do PCR é que mesmo com um pouquinho de material, se você tiver um fragmento do DNA daquele daquele micro-organismo, você vai ter uma positividade. Isso é válido principalmente pra algumas nas úlceras atípicas. Então, herpes, acantamêba, algumas micobactérias e fungos, a gente consegue fazer um exame um pouco mais específico, e na dúvida, às vezes, isso vai ajudar muito no diagnóstico. Bem, então, fez a hipótese diagnóstica, coletou ou não coletou o material, agora você vai escolher o tratamento. Então, a terceira dúvida que sempre se tem é se você vai fazer a escolha de uma monoterapia como a quinolona, ou se você vai fazer o uso de colírio fortificado. O que a gente tem na literatura, assim, abrangente, é que, a princípio, a quinolona de terceira e quarta geração, não teria diferença na eficácia em comparação com os colírios fortificados, principalmente comparando com o cefalosporino de primeira geração associado com aminoglicosite. Na prática, a gente, às vezes, questiona isso um pouco, porque a gente vê que muitas úlceras vêm usando, às vezes, uma quinolona de quarta geração e você não consegue um bom resultado enquanto você não troca para o fortificado. Mas, se você está em um ambiente onde você tem dificuldade de acesso a colírio fortificado, você está super autorizado a começar com uma quinolona. E, a princípio, ela vai dar menos efeito colateral, porque a mamificação feita para aquilo não é fortificada, então a toxicidade é menor. A gente tem também alguns relatos, isso principalmente fora do país, mais na Índia, na China, de um aumento de úlceras por estáfilo medicilino resistente e a gente vê que essa sensibilidade varia muito de região para região. Então, assim, a gente se assusta porque tem lugares que já estão botando vancomicina como antibiótico de primeira escolha, porque a taxa de marça é muito alta. Mas isso, como varia muito da região, às vezes, um trabalho que é feito lá na Índia não é válido para a nossa população. A princípio, a gente vê que ainda tem uma boa taxa de resposta aqui, pelo menos na nossa região, com quinolona e com cefalotina e genta a gente costuma resolver boa parte dos casos. Isso é um alerta para, sim, não ir direto para a droga de terceira linha. Feita, então, a hipótese diagnóstica, você decidindo que não vai coletar, vai iniciar, então, antibiótico empírico e vai ver o que vai dar. Se você abscolou normalmente com quinolona de quarta geração, se você decidiu pela coleta, bem, então, vai tentar, de preferência, usar o antibiótico já guiado pelo laboratório. Se o laboratório conseguir liberar rápido para você registrar da lâmina e você tiver lá que vem um grã positivo, você pode escolher direto uma cefalosporina de primeira geração ou vacomicina e se vier um grã negativo, já pode ir direto só para uma menoglicoside ou para uma cefalosporina de terceira geração. Se o laboratório vai demorar para te dar o resultado ou veio negativo, você pode associar essas duas drogas ou você pode ir para uma quinolona de terceira quarta geração para tratamento inicial. E a quarta dúvida que normalmente aparece é se você usa ou não o corticoide tópico nesses casos. O que normalmente vai falar a favor de você fazer o corticoide é que o corticoide você vai diminuir o processo inflamatório, então, dá um conforto muito maior para o paciente, você teoricamente teria um defeito cicatricial melhor e você consegue evitar a neovascularização coniano, que é algo interessante. Mas, por outro lado, você vai atrasar a reptilização, então, atrasa a cicatrização da córnea, tem a chance de afinar mais ainda aquele tecido, principalmente tecido que está em iminência de perfuração, você vai fazer imunossupressão local, então, se você não tiver acertado no teu escolho do teóntico antimicrobiano, você pode facilitar com que a infecção piore e você tem os efeitos colaterais próprios do corticoide com o aumento de pio e catarata associado. Então, o que a gente tem de revisão da literatura é mostrando que numa população de todas as úlceras com e sem corticoide, úlceras bacterianas, não há melhora na equidade visual final entre aqueles pacientes que usaram ou não usaram corticoide tópico ao longo do tratamento. Mas, se a gente, de novo, volta e vai particularizando conforme os grupos, a gente vê que naqueles grupos onde a baixa visual inicial desse paciente era importante, úlceras que eram mais centrais ou profundas e principalmente úlceras por pseudomonas, essas tiveram melhora no resultado da equidade visual por ter usado corticoide. E, ao contrário, úlceras principalmente por nocádia e, claro, por fungo, herpes, acantameba, isso vai piorar se você passar o corticoide. Então, na prática, aqui, você estaria indicado a entrar com tratamento com corticoide se você, pelo menos, tiver uma confirmação diagnóstica ou tiver uma melhora clínica significativa contra o tratamento e nessas situações aqui, eu acho que valeria a pena. Mas, se você está na dúvida ou suspeita que algum micro-organismo que vá piorar, o ideal é você não usar o corticoide para você não hiatrogenizar esse paciente. como fazer o segmento? Às vezes, o diagnóstico é fácil, iniciar o tratamento também, mas a gente começa a se bater no segmento porque a gente se perde. São pacientes que, às vezes, acabam vindo uma, duas, três, quatro, cinco vezes, às vezes, vem lá em questão de um mês e você já viu aquele paciente umas 15 vezes e você se perde para saber se ele está melhorando ou não está melhorando. então, a sugestão é que desenho, descrever, era uma lesão de dois por três milímetros em eixo, em paracentral, próximo do bilimbo, com infiltrada. É muito difícil você não ler isso para uma outra pessoa que leu, às vezes, a pessoa que escreveu, descreveu vendo uma lesão e a pessoa que lê imagina uma lesão completamente diferente. Então, nada melhor do que uma foto, é rápido, hoje em dia, todo mundo tem celular, é só questão de você aprender a usar o celular e conseguir tirar uma foto da córnea com o foco. É a melhor forma, você consegue ter um registro rápido, você consegue mandar para algum colega se você for encaminhar esse paciente e você tem um registro para manter o acompanhamento para saber se aquilo ali está melhorando, se está piorando. Outros tratamentos que às vezes a gente associa falam se alguns autores sugerem de você botar algum anticolagenase, principalmente naquelas úlceras onde está tendo necrose tessidual e está indo para a melte. Assistiu cisteína em alguns casos, mas com muito pouca evidência e a tetraciclina, mas tem gente que costuma passar da oxaciclina de oral, embora a gente não tenha embasamento na literatura. Bem, se você está frente a uma úlcera grande com necrose tessidual extensa, um paciente ígido que não tem nenhum outro problema, às vezes você prescreve para pelo menos tentar, já que não está fazendo nada, prescrever alguma coisa. É tipo passar reuquinol para quem está com covid. e hoje em dia a gente tem o cross-linking como mais uma arma aí que parece que está tendo bons resultados. Tem algumas restrições com algumas indicações que não valeria a pena fazer. Herpes, por exemplo, é proscrito, você não faz. Ainda gera um pouquinho de dúvida no tratamento em acantamêba e fungo, mas para a úlcera bacteriana parece que ela tem bons resultados. Mas a princípio, ainda tudo experimental, o tratamento de escolha continua sendo o antibiótico mesmo. Só aqui de título de curiosidade, o cross-linking para tratamento de úlcera é igual ao cross-linking que a gente faz para o ceratocone. Normalmente faz o Dresden, normal, mas a nomenclatura dele é diferente, se escreve diferente. É só por questão de literatura isso para quando se for procurar o cross-linking para a úlcera e o cross-linking para a ceratocone você tem um nome diferente dos dois. Então aqui para a gente fazer um resumido da aula e para não adiantar muito na hora, frente a uma hipótese de diagnóstico bacteriana com características que indiquem coleta, você vai fazer a coleta a primeira e vai tentar fazer um antibiótico guiado pelo laboratório de preferência. Também você pode optar por um antibiótico empírico, vai reavaliar esse paciente em algumas horas, 24 ou 28 horas para ver a evolução dele. Mas antes disso lembrar primeiro de saber se você tem condição ou não tem condição de conduzir o caso. Se você acha que você não vai conseguir conduzir esse caso, encaminha. Se você mora lá longe escondido de todo mundo no meio do mato, não vai demorar para conseguir encaminhar o paciente, bem, então prescreva o antibiótico. Mas se você conseguir fazer um encaminhamento rápido desse paciente ou fizer o contato direto com o colega que vai atender, liga para o colega, manda um WhatsApp, às vezes você combina quando ele vai atender o paciente, às vezes ele vai ver no mesmo dia ou no dia seguinte, pede para o paciente segurar as pontas, deixa um lubrificante e um analgésico e deixa ele virgem de tratamento até chegar no colega para não dificultar a vida do colega. Chega. Eu acho que a gente pode agora, doutor Miller, discutir um pouquinho o caso clínico, não é? Vou só voltar para o último slide que eu tinha lá e aí acabo também e a gente já discute. Pode ser? Pode ser, pode ser. Só aproveitando e respondendo ali as perguntas que fizeram antes, eu costumo suspender o antibiótico de preferência 24 horas, no mínimo 6 horas, mas conseguir pelo menos 24 horas já ajuda um pouquinho mais. A concentração da ANFO, padrão, a gente usa 0,5%. Se não me engano, o frasquinho é de 50 miligramas por ml, você bota 10 ml e já está feito. É 5 miligramas por ml. Mas você pode ajustar essa dose depois. Eu vou comentar só rapidinho o que é desse caso. Assim, é um caso que a gente parece, assim, a princípio é um caso de ulcera fúngica. não é uma ulcera bacteriana, porque, puxa, ele veio tratando com antibiótico, usou antifúngico e melhorou depois disso. Um olho que já tinha uma doença ocular prévia, uma fragilidade epitelial, uma ulcera que era vários focos, borradinha, então, assim, se fosse para chutar um diagnóstico, a gente chutaria a ulcera, se a gente acertou ou não, não sabemos porque o laboratório não ajudou. mas, assim, algumas ressalvas. Primeiro, o antibiótico prévio provavelmente deve ter atrapalhado bastante o diagnóstico. Ah, mas era uma ulcera pequenininha. Bem, mas era uma ulcera típica, então, mesmo sendo pequenininha, às vezes valia a pena suspender tudo, ficar sem nada de remédio e coletar num segundo tempo. Ou, às vezes, até, se não estivesse usando o antibiótico antes, faz a coleta mesmo sendo pequenininha. com relação a manter o uso do antibiótico, às vezes gera um pouquinho de dúvida. Quando você tem a confirmação do laboratório, aí, normalmente, a gente tem coragem para tirar o antibiótico. Não tendo, às vezes, a gente pode ter jurado e perguntado que aquilo ali é uma coisa e, às vezes, é outra. Então, você, às vezes, mantém o antibiótico. Pode, assim, eu não sei se eu manteria o mesmo Vigamox, porque, assim, ela está, pelo que entendi, essa paciente estava usando Vigamox a cada seis horas, desde lá de fevereiro, provavelmente, e daí pegou a infecção. Bem, se ela vinha usando um antibiótico a cada seis horas, ali, uns 30 dias que seja, e ela pegou uma infecção em cima daquilo, pelo menos, eu tentaria trocar por um outro antibiótico e não manter com o mesmo e tentar mudar a dosagem. Não acredito que isso iria mudar alguma coisa. Será que, às vezes, numa infecção secundária, doutor, evitar uma infecção secundária bacteriana em cima dessa outra infecção? Esse seria o objetivo do tratamento inicial, né? Ela não tinha nada para estar fazendo uma profilaxia, mas, daí, você fazer uma profilaxia com antibiótico, já estava usando por 30 dias e ele pegou uma infecção, troca o antibiótico, né? E, assim, você tem uma infecção fúngica e você pegar uma outra infecção por cima, não é impossível. Tem alguns relatos de infecção por poliflora, essas coisas, mas, assim, é difícil, porque você tem ali uma úlcera, um sítio infeccioso que está cheio de célula inflamatória, cheio da citocina, de aba 4, e, daí, um outro micro-organismo vai cair em cima e vai tentar disputar o espaço com o outro que está proliferando. A chance de co-infecção é pequena nesses casos, né? Assim, o uso prévio do antibiótico, ele até é um fator que fala mais a favor da infecção por fungo, porque provavelmente aquela córnea estava estéreo para a bactéria e facilitou com que o fungo crescesse em cima. Tá certo. Então, eu só queria falar um pouquinho aqui nesse último slide, é mais para justificar a escolha do nosso caso, não foi um caso típico de seratite bacteriana, até o título da aula era esse, mas o porquê que a gente escolheu esse caso. Então, para lembrar, quando a gente tem um paciente com uma úlcera na nossa frente, de sentar, ter calma, respirar e fazer uma boa anamnese, saber que o paciente já vinha usando de colírio, se ele já teve alguma cirurgia nesse olho, se tem algum trauma, algum trauma com vegetal. O exame físico, o doutor Miller sempre deixou bem claro na residência de tirar foto, como ele falou na aula ali. Então, extremamente importante essa parte. e assim a gente conseguir iniciar uma terapia mais direcionada, o mais rápido possível, não perder muito tempo também. Porque a gente não pode também esperar sempre a cultura vir alguma coisa, como nesse caso, veio negativa tanto para a bactéria quanto para fungo. A gente não pode depender só da cultura para ver qual antibiótico, qual antifúngico a gente vai usar. E lembrar também de orientar bem o paciente do tratamento, da demora do tratamento e da demora da melhora dos sintomas tem que sempre acalmar. Às vezes, os pacientes ficam um pouco desacreditados que vai melhorar. Então, isso é importante também. Queria deixar aqui aberto aos participantes também, quem quiser fazer perguntas para os palestrantes, né, sobre serotides bacterianas ou até mesmo fúngicas, que foram os temas da aula, tem um espaço agora. E eu queria dizer que eu também fui aluno do doutor Guilherme Miller e continuo sendo aluno até hoje porque os casos que eu tenho de infecção, eu sempre gosto de mandar mensagem para ele, uma foto do caso para ele, para ter opinião, porque é uma pessoa que eu nunca vi, né, qualquer um que fala do doutor Guilherme Miller fala com respeito, né, porque, não, não é para puxar saco, não, doutor, é porque realmente a gente gosta muito de você, da sua opinião e sabe do tanto que você tem de conhecimento em córnea em geral e principalmente nesse assunto que a gente está falando agora de infecções em geral, né, é realmente uma referência muito importante para a gente e o jeito que você coloca a aula assim de uma forma tão simples e objetiva de tratar, nossa, isso ajuda demais, né, para quem está pegando esses casos em consultório. Então, aqui a gente começou com as perguntas, os comentários aqui, né, o Valadão, se quer ler as perguntas aqui para a gente, quer ler? Bom, o chat eu não consigo aumentar. Bom, a Gabriela, a Gabriela Pascoal pergunta se você começa o corticoide naquelas úlceras que têm melhores resultados, abre parênteses, baixa qualidade visual inicial, úlcera central, só no retorno quando já viu que melhorou, ou só no retorno quando já viu que melhorou com o tratamento? É para mim responder ou para outra pessoa? Isso. Eu vou falar. Eu não começo corticoide em todo mundo, não. Ao contrário, naquelas úlceras que estão indo bem só com antibiótico, o paciente está melhorando a dor, está melhorando o sintoma, a visão está boa, a última úlcera que é fora de eixo, não tem por que entrar com corticoide, não acredito que vá fazer qualquer milagre. Se o paciente já está melhorando, visão está boa, sintoma está melhorando, qual que ganha que eu vou ter com corticoide? É só o risco de eu estragar o que está melhorando, eu não costumo colocar. O Márcio perguntou do PCR, Márcio, eu tenho mandado o PCR para genoprimer por enquanto. O laboratório da Unimed tinha acusado um tempo atrás que eles montaram o laboratório de biologia molecular e que iam começar a fazer para herpes, para cantameba também, mas até agora nada. Eu tenho mandado para genoprimer, normalmente eles resolvem rapidinho, se manda na hora do coleta, no começo da tarde e no final da tarde eles já te deram o resultado, é super rápido. Eu tenho uma pergunta, doutor Mila, também fui aluno do doutor Mila e compartilho a mesma opinião que o Felipe Branco. É um orgulho, né, Tiagão? Hã? Um orgulho para a gente, né? Com certeza. A minha pergunta é se você já tem algum caso, doutor Mila, que você fez o crosslink? Já tem algum caso que você fez em úlcera bacteriana ou acantameba? Eu tenho um paciente que fez, era um paciente que ele veio com, veio sem diagnóstico e ficou com um diagnóstico meio no ar de acantameba. Ele veio falando que ele tinha feito um diagnóstico, deixa eu tentar me lembrar agora, ele usou aéreo de lente, veio com uma úlcera super arrastada, um quadro clínico característico de úlcera por acantameba e ele, se não me engano, ele comentou que um resultado tinha dado positivo, mas ele não tinha nada na mão ou veio com uma hipótese já formada de algum outro colega e continuou tratando e no meio do tratamento foi repetido o PCR e veio o PCR negativo. Aí, assim, eu fiquei na dúvida se aquilo ali era o PCR negativo porque aquela córnea estava já estéreo ou nunca foi acantameba ou se acantameba já não estava mais na superfície onde eu raspei. Então, gerou um pouco de dúvida e era uma úlcera que estava bem arrastada e não estava cicatrizando. ele foi para o CROSS e respondeu super bem. Ele já fazia acho que umas quase acho que já tinha passado de 30 dias de evolução pelo menos há umas duas semanas assim com a úlcera sem mudar nada as dimensões dela e uma semana depois de uma semana já estava com o olho fechado o olho bem mais calmo ele teve uma resposta bem boa mas é aquele negócio não é para todo mundo e assim não tirei o resto do tratamento continuou tratando e também fez o CROSS tem que ficar esperto também que o úlcera é muito fina às vezes tu vai queimar o endotélio nesses casos é bacana se conseguir fazer um OCT antes que daí o OCT você consegue ver melhor ali se você tem leite suficiente para fazer eu faço o dressing mesmo Felipe não faço o FAST eu vi o doutor Lucas mostrou um caso que ele teve ali de infecção ele fez um OCT numa úlcera e o stroma afinou demais ali então isso que você falou é importante mesmo fazer uma imagem também para ver se caberia se você pensa em crosslink também ver se tem espessura às vezes você até vai para o crosslink mesmo assim porque assim se a córnea está fina ela não está fina que nem no cone que está fina em quase toda a área do cone ela está fina em um ponto pequeno se eu não fizer nada o que vai acontecer aquela córnea vai furar eu vou precisar ir para um transplante penetrante bem se eu queimar o endotélio numa região pequenininha às vezes eu tenho o resto do endotélio para cicatrizar aquela região vai ficar às vezes atrás de uma área que a córnea já está meio pacificada por causa do leucoma que vai ficar não acho que seja um grande problema mas assim é bom para você ter isso documentado antes legal doutor é importante também falar para o pessoal que o PCR quando vai pedir você tem que pedir específico para o que você quer o laboratório cobra por por a gente e assim não adianta pedir eu quero um PCR para bactéria até existe você pode ir lá pedir um fragmento de um ribossomo que é específico de bactéria mas assim todo mundo tem algum tipo de bactéria que está colonizando a superfície então você vai alçar isso e vai dar um resultado positivo que importância que isso tem é que nem aqueles resultados que você está lá é uma úlcera que nossa é um herpes é um fungo aí se faz a cultura cresce lá estáfilo epidermides não provavelmente aquilo ali não está infectando a córnea está colonizando você na hora de raspar você relou com o suave na pálpebra e tirou o estáfilo de pele dele e mandou para o laboratório tem que correlacionar a tua clínica ainda é soberana frente ao teu laboratório tem uma pergunta ali da Rafaela dose de ataque assim Rafaela no antifúngico eu começo normalmente a cada duas horas e depois ali de alguns dias já baixa para cada quatro horas porque eles são bem tóxicos antibiótico dá para você começar também a cada duas horas mas o ideal é não passar ele de uma semana mantendo em dose muito alta depois baixa ali para cada quatro horas porque realmente a úlcera às vezes não está melhorando por toxicidade aí você fica naquela se está melhorando ou não então normalmente faz assim uma dose de ataque varia a dose de ataque de antilogia para antilogia na cantamepa a gente normalmente faz uma dose de ataque assim usa o colírio a cada cinco minutos depois a cada trinta minutos depois a cada hora depois a cada duas até você chegar a cada quatro horas que ele vai usar por um tempo mais prolongado doutor eu queria que você comentasse um pouquinho da tua prática clínica porque você usa um microscópio seu mesmo com as suas lâminas na hora de fazer a coleta para ter uma ideia também era do hospital era do hospital na prática assim quando consegue fazer ajuda bastante é que assim agora no consultório normalmente você vai fazer e manda para o laboratório o laboratório que eu estou trabalhando me responde super rápido eu mando o material no mesmo dia eles me dão a resposta e com um laudo assinado por um bioquímico então eu tenho uma certa segurança e no consultório eu estou confortável com isso é que no ambulatório a gente sabe que é tudo mais demorado então assim o laboratório lá no hospital recusava a gente dar resultado no mesmo dia eles pediam 24 horas para lançar o resultado aí o paciente às vezes vai gastar com antibiótico comprar para no dia seguinte voltar e a gente trocar o remédio dele não tinha muita lógica se você pode resolver ali na hora é melhor mas claro se você tem os corantes e tem o microscópio na mão é só questão de treinar o olho o laboratório ele fornece as lâminas os meios de cultura você manda para ele você não compra nada o laboratório fornece tudo certo o Vilar está perguntando como é que você faz a fixação do material na lâmina dentro do consultório não fixa nada raspa espera secar manda no a lâmina sequinha e esse tempo de ir do consultório até o laboratório interfere em alguma coisa na bacterioscopia na bacterioscopia não vai interferir na cultura na cultura interfere bastante assim quanto antes levar melhor PCR não interfere tanto PCR você pode assim úlcera gosta de chegar no teu consultório cinco horas da tarde não sei porque eles gostam de vir no final da tarde fica o dia inteiro esperando mas vem cinco horas da tarde aí os laboratórios já estão fechando não dá tempo de fazer nada então o PCR você pode coletar orientar que ele deixe refrigerado frasquinho e que mande para o laboratório no começo do dia seguinte mas as culturas ao contrário você tem que deixar a plaquinha na geladeira antes e depois que você tira e fez a coleta aí você tem que esquentar o fungo fica em temperatura ambiente e as plaquinhas de bactéria vão para a incubadora com 30 e poucos graus então recomenda não colocar na geladeira levar para o laboratório direto eu lembro que a primeira cultura que eu fiz eu raspava com a lâmina 15 ia lá no ágar e cortava o ágar achando que ia ter mais efeito e não pode cortar a superfície tem uma certa uma certa dúvida em cima disso classicamente você não pode rasgar o ágar mas eu já escutei bioquímico me falando olha se é o jeito que você vai conseguir desprezar o material não tem problema que você rasgue importante que o material fique na lâmina eu tenho tentado fazer as plaquinhas com o suave de alginato que daí o material você consegue desprezar melhor na placa raspa com a lâmina passa para o suave e despreza desfrega melhor doutor Mili em relação ainda ao caso clínico você esperaria quanto tempo para fazer um transplante de corna naquela paciente curou quanto tempo do transplante ela esperaria pelo menos uns seis meses não antes de seis meses ela não vai precisar porque está enxergando bem acredito que se senta pelo nervo dela glaucoma bolhosa acho que não vai melhorar muito mais do que isso faria antes só se realmente ela estiver muito sintomática por causa da bolhosa mas acho que esperaria um pouquinho mais às vezes a bolhosa até melhora um pouco depois dessas infecções porque faz uma fibrose o epitélio para de ficar abrindo e eles até melhoram um pouco a sintomatologia mais alguém quer fazer alguma pergunta para o doutor Guilherme Miller aqui da sala podem abrir o microfone também para perguntar doutor Guilherme sua aula foi muito boa Murilo apresentou muito bem o caso ali também agradeço o Thiago por fazer parte do time de coordenação tem convidados que estiveram presentes aí fala muito interessante muito produtiva eu queria ver mais também sobre os outros agentes a Cantameba a Eps então doutor Guilherme fica um convite futuro para um futuro futuro ninguém merece não talvez falar de um assunto mais bonzinho né doutor então tá bom gente acho que o pessoal aqui ninguém se manifestou mais a gente pode ir encerrando então a apresentação muito obrigado a todos uma boa noite obrigado obrigado tchau tchau tchau